Oi, galera da internet, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós estamos aqui para começar a nossa série de Dino Tamers, galera, que é basicamente um jogo de doméstica de dinossauros, e a gente vai em uma aventura muito louca aí, e eu tomara que vocês gostem dessa série, se der tudo certo na hora da gravação também, né? Bom, se vocês quiserem apoiar essa série, então divulguem bastante essa série, para ter bastante visualizações, bastante comentário, e bastante like também, aí então eu vou continuar com essa série, mas caso eu veja que a série está indo mal, eu não continuo com a série não, porque é assim que funciona as séries no canal, beleza? Vamos lá então, primeiro a gente tem que criar nosso personagem, vem, eu gosto de cabelo longo, deixa eu ver, acho que tá bom esse cabelo, não sei se tá muito bom esse cabelo Ah, não sei Acho que esse aqui tá o melhor cabelo, olha só Vamos ver Cor da skin, light Acho que é Light, certo? É light, mas parece comigo Voltfit Olha, skin de batalha, que louco, pena que tá bloqueado Olha só essa aqui, uniforme Olha só a Cibernestia, nossa Nossa, olha que linda Nossa, eu quero a Cibernestia, mas olha só, custa 950 Uma chama de gema desse aqui, eu não sei qual que é o nome Esse aqui tá melhor até agora, né? Vamos nessa aqui que é a melhor, hein? Companhia Ah, eu ainda não posso ter nenhum dinossauro, porque eu preciso comprar, se eu quiser ter uma companhia no início, né? Olha só Bebido de um Rex Ah, não posso ter nenhuma companhia de início, né? Olha só Aí a gente tem que ir também esticando, né? Acessórios Também não posso ter nenhum acessório ainda Tudo bloqueado, né? Que eu nunca joguei esse jogo Olha só, tudo bloqueado Só esse aqui, ó Happy Dance É, né, galera? Só isso mesmo Gestos Deixa eu ver Rave É o único que tá desbloqueado Ah, olha só Posso ter outros equipamentos, né? Posso ter óculos Olha que chique Acho que eu vou ficar sem óculos mesmo Mochila Muito importante Ah, mas ainda tá bloqueado Olha, eu posso ter asas também Chique, mas Ainda tá todo bloqueado Tem que desbloquear enquanto eu vou Coisa É... Jogando o jogo, né? Olha só Ah, tá tudo bloqueado também Mas tudo bem, né? É esse mesmo Vamos ter bloqueado nos três Olha só Posso ter de equipamento Acho que são armas esse aqui Tá bom, né? Acho que são acessórios Acho que não é equipamento Então vou deixar sem acessório, então Só tem esse outfit Só tem esse skin color Ah, é way color Eu posso colher a cor do cabelo Olha só Tem esse daqui Preto Olha que lindo desse, galera Bloqueado Vermelho Vou de brown aqui Marrom que mais parece mesmo Eu não sei se eu deixei esse cabelo Não tem muita opção, né? Acho que vou deixar esse cabelo mesmo E é isso, né? Confirme Ah, não Peraí Eu não coloquei o nome Essa não Tô com o nome errado Peraí Eu tive que sair entre elas de novo Mas eu vou refazer a personagem Beleza? Só que eu não vou refazer aqui com vocês, não Vou colocar praticamente a mesma coisa Ou a mesma coisa E é isso Eu tentei tirar a frente Pra eu deixar de Capa do vídeo Mas depois eu tiro Porque não deu muito certo, não Ixi, galera Não deu muito certo aqui, não, hein? Bora que essa música não deu direitos autorais, mas Make it mine Gente do céu Não tem como Tá tudo em inglês Que pena Mas não tem como mudar aqui o nome, não Menu Menu Opções Quero mudar meu personagem Eu desinstalei o jogo E instalei de novo Pra ver se agora vai E vamos ver se agora vai, né? Se... Sei lá Quero simplesmente mudar minha personagem Por isso que eu desinstalei o jogo Ah, agora deu certo Mas, tipo assim, né? Não é tão bom assim Porque significa que eu não salvou progresso Depois eu vou tentar logar em alguma conta assim Pra salvar progresso depois, né? Então, vamos mudar aqui Ana Luisa Freire Games E agora vamos refazer o nosso... Pronto, galera Personagem refeixo Como vocês podem ver E agora confirme Ah, não posso botar esse nome Por quê? Eu não sei Ana Luisa Games Pode Não, Ana Luisa Pode ser Será que eu não posso Colocar acento no I? Ah, eu não estou entendendo Por que que eu não posso Colocar Ana Luisa de nome E vai aqui, ó Ué, eu não estou entendendo Por que que eu não posso Colocar Ana Luisa Não estou entendendo Não estou entendendo Por que eu não estou conseguindo Colocar esse nome Coloquei Ana Raptor Por que não, né? Vamos ver se agora vai Ah, agora deu Sing, play, story Multiplayer com bet Vou Single player Por enquanto E bom Por algum motivo O nome Ah, agora vai Ah, agora foi Por algum motivo O nome Ana Raptor Foi Deve ser porque, né? Ninguém Tem Colocado Ninguém colocou esse nome ainda, né? Deve que o nome Que eu estava colocando Era repetido E basicamente Ana Luisa Raptor Ana Raptor Basicamente Então Agora sim Nós podemos começar A nossa aventura De domesticar Dinossauros Vambora Pena que esse jogo É inglês, galera Se fosse reduzido Seria muito mais fácil Mas tudo bem E também Salvaça progresso Depois que Desinstala E reinstala Seria muito melhor Mas vamos ver Se eu consigo logar a conta Alguma coisa assim, ó A galera Acho que nem Nem vale a pena Eu ler, né? Já que Acho que nem vale a pena Eu ler Porque tem inglês, né? Oi Essa é a Ana Raptor Eu fui recrutada Para Recrutada Para alguma coisa Oi Meu nome Oi Eu sou a Kate Sou a base médica Preciso de dinossauros Na base Eu acho Eu tô indo Pra minha expedição Pra encontrar Dinossauros No mapa No mundo Obrigado Alguma coisa Dinossauros Realmente Eu não sei Tá dizendo que Os dinossauros São Essa coisa Dos dinossauros Serem estáveis É verdade? Os anquilossauros São First Eu não sei Você falou Alguma coisa Estou do clima Que Que o dinossauro Eu tenho que coletar O dinossauro Eu tenho que coletar O dinossauro É isso Quest Vamos para Nossa Quest Localize Seu dinossauro Seu primeiro dinossauro Tá ali Dá pra ver Vambora Olha que jogo bonito Galera Eu achei os gráficos Bonitos Não tem como Pular nesse jogo Não? Anquilossauro Eu tenho que capturar O dinossauro Agora Pelo visto NERC Ah Tenho que Assim Bem Calminha Sempre o dinossauro Me vê Eu acho O que é isso? Terminivice O que é isso? Ah Esse aqui é pra domesticar ele Eu acho Não é pra domesticar ele Vamos lá Vamos domesticar esse dinossauro Ah Pra tirar a vida dele Não Eu não sei se é pra Ah Tá Eu acho que eu domestiquei ele Eu tô aumentando o nível Ah não Tá Agora ele é meu Eu acho Eu domestiquei Isso Dinossauro Timer Dinossauro Domesticado É né Galera Vamos entendendo aí Aos pouquinhos Infelizmente Tem inglês É mais difícil Entender Mas vambora Oh Que lugar é esse? Hum Aqui eu vou deixar meus dinossaurios Olha lá Bem-vindo à Arcádia Olha só Vou criar meus dinossaurios aqui Vambora Vambora Uh Aumentei de rank Tô no rank 2 agora Meu Deus Que maravilha Só que não Olha só Tem outras pessoas aqui Cadê meu dinossauro? Eu tenho que seguir a linha reta Vambora Que legal Agora estamos no modo multiplayer Eu não coloquei no multiplayer Eu não coloquei no multiplayer antes Galera Porque era arena pvp Eu não quero isso Olha só Esse aqui é meu dinossauro? Acho que não Não Meu dinossauro é aquele ali Bem que eu estranhei Que tava diferente Se não tava bonito Olha só O dinossauro dele Tem uma cor diferente Será que eu posso mudar a cor? O que é isso? O que é isso? Ah Eu tenho que recrutar Um segundo dinossauro Pelo visto Aquilo lá são São dinossauros agressivos Eu tenho que Eu tenho que batalhar Contra o Diceratops Eu não entendi Por que o dinossauro dele É igual o meu Só que tem uma cor diferente Ah Deve ser porque ele É tipo um level maior Alguma coisa assim, né? Enfim Eu vou embora Tomamos um dinossauro aqui mesmo Agora nós Tem que batalhar E atacar esse bicho Ah, vamos Vamos embora Você já era Você já era Você já era Nossa, ele é level 14 Bloquear ataque Pelo visto Aqui eu faço a menor ideia O que é Ah É Sei lá Estamina Burrets attack Eu não sei o que é um Burrets attack Mas eu vou um Um de Burrets attack Então, né? É, ó Vou acabar com você Ah, tá Tem a estamina ali Do Burrets attack Dá pra bloquear de novo O ataque? Sério? Tá bom Eu bloqueei o ataque Circular Indicador Do bloque Botão É isso aí Hammer's Hell Aí Nossa Que ataque foi esse? Eu matei ele Olha que interessante Uma pessoa ali, ó Agora o que eu faço? Eu abri o menu Como é que Como é que abre o menu? Aqui, ó O menu O dinossauro Tá com a vida cheia Pelo visto Ah Olha só Será que aqui que eu consigo Mudar a cor dele? Eu não sei se consigo mudar a cor Vou alimentar aqui Tô caçando minha comida Tudo Não sei se é uma boa ideia, não Olha só Olha esse dinossauro, gente Olha esse Que doido É, né? O meu é só esse aqui mesmo Eu tenho que aumentar aqui Aí, ó Boa Vamos indo sem ler mesmo Mas é tudo em inglês Eu vou ler o que Por acaso O que que eu vou fazer? Que eu não tô entendendo Eu queria mudar a cor dele Será que tem como? Não sei se tem como Acho que não, né? O que é isso? É pra eu ler É pra eu ler Story Story O que é isso? É pra eu batalhar Pelo visto Vamos embora Eita, nós Ah, e também Eles são de cores diferentes Ah, tá Esse aqui é outra espécie Mas tá vendo Que os dois É a mesma espécie De cor diferente Ah, tu vai ver Acabei com ele É difícil não E agora Será que tem como Coletar item Ou é só isso? Acho que é só isso mesmo Ah, beleza É de cor diferente Eu queria mudar a cor do meu Acho que não tem como não Olha lá Aquilo ali é um ovo Eu acho que eu consegui Um ovo de Acho que eu consegui Um ovo de Ticeratops Olha lá O que é isso? Não Ah, que chato Tinha um ovo ali Eu achei que era meu Olha só Ah, pra eu colocar os recursos Tem que desmontar Do dinossauro Parece Eu não sei como é Que desmonta ainda Eu não posso Estar aquele Aquele ali É de uma pessoa Eita, nós Nossa, que lag Meu Deus do céu Ai, meu Deus Tá lagando demais Para de lagar Para de lagar Isso, parou de lagar Aqui, ó Como é que eu desço Do dinossauro? Tô tentando descer Acho que tem que vir aqui No menu Ah não Não é descrito Desmonte Desmonte Isso Descer do meu dinossauro Pra coletar o recurso Que dizem Esses aqui, né Não é de De batalha, não Coleta Vai, coleta Isso Coleta esse recurso Não sei Não faço O que é isso Segundo minério Âmbar Âmbar, talvez É Parece Âmbar 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 Sei lá Ah, fica os equipamentos Aqui, ó Ah, tá bom Eu nem Eu nem tinha olhado isso Ah, mas eu não acerto Eu comendo ele, eu acho West Olha só Ah é O que que eu vou fazer Com o meu dinossauro O que que vai acontecer Com o meu dinossauro Será que ele vai mudar Alguma coisa Empty Ah Olha só Agora Eu entendi Ah Tá muito mais bonito Hum Entendi como é que muda a cor Me ensinei a mudar a cor Parece que ele fica mais forte Né, galera Hum Tá Eu entendi agora Olha lá Raven Que fun Se eu me divertir Eu não vou avaliar vocês Não Ai, gente Vamos montar ele aqui Olha só Tá bonito O dinossauro Agora Agora vamos continuar Aqui, né Vamos lá Quero tentar domesticar Outro dinossauro Eu não sei como é que domestica Infelizmente Mas vamos Vamos ir tentando Tem aqui Quests Tem que batalhar Olha Tem que comprar Vamos batalhar Aqui Ah Eu acho que pra domesticar Eu tenho que tacar aquelas bombas Né, galera Eu não sei como é que domestica Eu nunca joguei esse jogo Entendeu Eu acho que eu tô tão perdida Assim Ai, ai, ai Ali, ó Pra atacar qual Que eu não tô entendendo É que aquele ali é da pessoa Não pode atacar qual Dinossauro das pessoas, né Olha aqui Raptors Eu acho Eu quero domesticar eles Será que eu consigo? Entra, não O que aconteceu? Eu fui pro menu Não Olha só Tem raptors aqui Como é que eu faço? Não Eu coletei Eu coletei grama Queria domesticar Um daqueles bichos É, comida Eu acho Mas Não Cadê os raptors? Eu tinha achado raptors Vocês viram os raptors, galera Eu acho que são raptors Ah, cadê eles? Eu queria domesticar um Hum Pior que eu não sei domesticar ainda Ah, é Eu preciso ir naquele modo Esse modo aqui, ó Sneak Snack Como se fosse uma cobra Olha só Tantos, tantos Mas primeiro Deixa eu colocar uns cogumelos Que eu não sei pra que serve Mas vamos coletar Ó, vou montar no meu Esse aqui Que é o meu É o meu Ah, eu posso Eu posso mandar ele seguir Olha só Eu subi Que legal Vamos lá Segue eu Beleza Vamos atrás dos raptors Andando mesmo Eu tinha visto raptors Por aqui Vambora Raptors Onde estão vocês? Tem um chat ali Mas, né Não vou mexer no chat ainda não Ah, não tem raptors Por aqui Opa Olha esses dinossauros Mod Sneak Será que eu consigo Domesticar-los? Olha só, level 4 Estegossauro Ah, eu preciso de 4 Aquelas granadas Eu não tenho granada daquela Como é que você já consegue Aquelas granadas? Eu não sei Eu não sei de nada Nesse jogo Parece legal Olha só Eu precisava de granada Olha ali Ali tem aqueles raptors Os raptorzinhos Eu quero um raptor, meu Quantas granadas? Será que eu preciso Poder mexer um raptor? Ah, não é do mesmo tipo Mas, ah Eu queria um raptor Acho que nem dá Poder mexer um raptor Ele lá Estegossauro Não precisa Daquelas granadas Fazer o que, né? Tem que Parece que eu preciso Derrotar alguma Criada hostil Ah, não Será que aquele bicho Não é muito, assim Não é muito arriscado Eu vou tentar atacar ali Não Olha só o tamanho Ah, não Eu tenho que botar pra base Beleza, né? Tem que saber Como é que consegue Aquelas granadas Se vocês jogaram esse jogo Galera Se puderem me dar Uns tutorial aí Podem escrever Embaixar nos comentários Que são muito bem-vindos Os tutoriais Porque Eu não tô sabendo Nada, não Olha lá Aquilo aí Acho que é uma máquina De chocar o ovo De DNA Sei lá Pra derrotar Pra derrotar Esse aqui Eu acho Eu tenho que batalhar? Tenho que batalhar Vamos a batalhar aqui Tem que o dinossauro De outra pessoa Sério? Que eu Sério que eu tenho Que fazer isso? E agora? O que que eu faço? O cérebro de dinossauro? Não, eu não faço nada Eu acabei com o dinossauro De outra pessoa Eu não queria fazer isso não Habilidades Que que é isso? Bash Ah, eu posso aumentar as habilidades Foco Speaker Quer peça Ah tá Level up Level up Level up Level up Vou dar level up em tudo Level up Tudo que eu consegui Vou dar level up aqui Um ponto Pronto Tá bom demais Olha lá o dinossauro Daquela pessoa Hide in this menu Tem que ir pro menu Aqui, ó Crafty Ah, posso craftar Basic timer Crafty Ah, eu vou lá Domesticar aqueles bichão Monso Vamos craftar o máximo Que eu conseguir aqui Aérea do gelo Não, eu não quero não Obrigada Tchau Não, eu não quero Estrela do gelo Não Sai fora Quero domesticar um bicho Um dinossauro Eu vou Porque eu vou domesticar Um dinossauro E agora Quero sair daqui Vamos sair daqui Logo Sai Vou pra jungle Hehehe Eu vou Ah, mas agora Que eu vou domesticar Um gino Você tá doido Quero domesticar aquele O estergo Sai ou não Eu vou naquele outro lá O pescoçudo Na verdade, eu vou no que eu achar, né Infelizmente, não vai dar pra domesticar Esses raptors Eu acho Eu quero um raptor, galera Se vocês sabem Como é que eu consigo um raptor Escreve embaixo nos comentários Que eu quero um raptor Não Estegossauro, não Não Estegossauro, não Ah Aqueles voos Ah, eu preciso de granadas especiais Ah, aquele eu também preciso de granada especial, né Beleza, então Desmonte Sneak Mó de sneak Beleza Vamos lá, Esteguinho Vai com a granada Vambora Granada 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 Olha só O que é isso? Spam Habitat E Habitat Beleza Beleza, né Eu não sei o que eu fiz com o dinossauro, não Na moral Eu não sei o que eu fiz com ele, não Cadê meu dinossauro? Oi Cadê aqui? É o Estegossauro Beleza Vou dar comida aqui pra ele Com vida Ah, ok Eu vou ver comida já Unidades Ah, tá E o 3 pontos aqui Developi Dano extra Pode ser Spike aqui também Pronto Ah, vamos ver Ah, não tem o Sela Ah, não tem o Sela Crash, vamos cortar uma Sela aqui Não é tão difícil não Beleza Evolve Deixa eu ver Ah, precisa de dinheiro E dinheiro daqueles gemas lá Tá bom, vai Vamos dar Vamos dar a rede nele Queria poder ir com dois dinossauros Ao mesmo tempo, né Mas pro aviço Acho que não vai dar, não Vê aqui, menu Será que dá? Esse aqui E o Yud Deixa eu ver Não, é, não dá não, vai Vamos, vamos 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 do Estego mesmo Beleza Tamo do Estegossauro Hehehe Alancossauro level 1 Ah, eu vou acabar com essa aloca aqui, ó Não é a alanca, não Alancão que voa Tô meio errado Beleza Vendo carne aqui Nem que esses dinossauros aqui, eles não comem carne, né Então nem faz sentido Beleza Beleza Vambora Eu tenho que ir carfilando as coisas e doméstica no rinossauro Olha lá os que voam Ah, galera Ah, não Olha o tamanho daqueles raptors Espera aí, que aqueles raptors lá dá pra domésticar Se não dá pra domésticar aqueles raptors Eu não sei mais O que que diz que dá pra domésticar, não Eu posso desmontar, por favor? Os raptors Ah, dá pra domésticar assim, mãe Tá vendo? Olha lá Precisa de umas granadas especiais Que eu não sei fazer ainda O que é uma pena, né Olha só Velociraptor 2.500 de HP É uns trens diferenciados Eu vou atacar Ih, o meu estegossauro é muito forte O que é isso? 2.000 até Aqui, vamos lá Vamos lá Vambora Agora eu já sei como é que eu doméstico com o Velociraptor Em breve eu vou ter um Velociraptor, hein Como o meu próprio nome diz Ana Raptor Level 3 aqui ainda E se tem gostou Quero aumentar o seu level Ah, ali que mostra as carnes, olha As carnes que eu tenho Hum, beleza Qual o level? Level 3 ainda, sério? Habilidade Acho que eu não tenho pontos de habilidade ainda não Não Tem que subir de nível Pra ganhar pontos de habilidade Então eu vou acabar com esse mês aqui Não vou nessa de pouquinho Ana Atac, não Vou no Remer Attack aqui, ó Ah, mas era pra dar um Remer Attack no outro, né É Brusas e Atac, na verdade O Remer Eu ainda não desbloqueei desses minossauros Brusas e Atac, vamos lá Corrego os bruns aí Aê Matei Beleza 135 carnes, hein Vamos aumentando de nível aqui Não tenho mais comida suficiente E experimentar o nosso estegossauro Vamos conseguir mais comida Vamos conseguir mais comida O dinossauro tá com a vida no amarelo Aí, ó Já deu, hein? Já deu de brincadeira Parece que quando a gente domestica Os dinossauros ficam mais fortes Do que os Da selva, né? Isso é bom, mas assim, né? Não é tão legal Eu não sei o que é esse trem de homem Vamos ver aqui, né? Peraí Vamos, aí Aumentar o nível, subir de nível Eles vão dar pra ser mais de nível Vamos aumentar a habilidade De foco Ah, tá, esse aqui a gente tem de De bloquear Ah, eu vou andar envelopando aqui Só porque sim Vai dar pra ter visão de frente Hum, muito top Mas galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês gostarem dessa série Eu vou continuar com a série Se vocês não gostarem da série Eu não vou continuar com a série Que é assim que funciona no canal, beleza? Então pra apoiar a série É só deixando o like aí Se inscreveram no canal Compartilhando a série Pra dar bastante visualização E eu não posso Eu não consigo cair Me jogar em lugares altos Que pena É, mas é isso E tchau pessoal Tchau 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 Tchau